Beleza pessoal, tudo bom? Aqui é o mago Frater Paulo Pessoal, fiz a encomenda De dois livros É... Faz tudo de mão esquerda E chegou, acabou chegando já Cara, a Amazon é muito rápido, cara Reconselho, viu? Fiz o pedido de um dia No outro dia, eles já entregaram Muito bom Entregar muito rápido a Amazon, hein? Não querendo fazer a propaganda Mas já fazendo, né? O jabazinho da Amazon Que é a propaganda da Amazon Chegou, chegou o bebê aqui do Do titio, vamos ver Como é que é a cara da criança Foi dois livros do... Uh, um livro bom, hein? Grandão, hein? Dois livros do... Do Adriano Camargo Monteiro, mano O cara é... É bom, hein? Pô, rapaz Que da hora Zeradinho, hein? Lacradinho, hein? Vamos desvirginar ele aqui Meu Deus, ó Tudo de mão esquerda Agora ninguém me segura Na esquerda, hein, meu irmão Maravilha Liber Lucifere Teoria e Prática do Luciferianismo Adriano Camargo Monteiro Meu Deus Um livrinho bom, hein? Tirana Novo, meu Olha que delícia Olha Bom, né? No Clube dos Autores, ó A capa escura mesmo Liber Lucifere Teoria e Prática do Luciferianismo A capa meia amarelada A letrinha é pequenininha, né? 180 páginas 185 páginas, ó Liber Lucifere Teoria e Prática do Luciferianismo Adriano Camargo Monteiro Mais um pra coleção Pra estudo De mão esquerda E o maravilhoso Cabala Draconiana Do Adriano Camargo Monteiro Olha, maravilha, ó Zerado, ó A grossura do menino, hein? Magia Clifótica Que eu me espere agora, hein? E é da sombra agora Maravilhosa, hein? Maravilhosa, hein? Maravilhosa Maravilhosa Olha, que maravilha Acabamento bom do livro Ele é do grupo Do Clube dos Autores, né? Ai, que maravilha Quantas páginas Bebê, essa criança tem 448, olha Maravilhosa Ele é novo Ai, que maravilha Capa linda Que capa show Essa obra é atualizada Com, é atualizada Com novos desenvolvimentos Apresenta a cabala Draconiana De maneira abrangente Coerente e didática Em uma linguagem Clara e direta É um trabalho Compreensível Teórico E prático Que possibilita Certos Certos Disponibiliza Certos conhecimentos E contextos Que são encontrados Somente aqui Maravilhoso, hein? Maravilhoso Maravilhoso Agora tem Tem estudo Agora, hein? Maravilhoso Foi lançado Cavalo Draconiana Teoria e Prática De 2020 Esse livro É atual Desse ano Muito atual Que maravilha Meu Deus Agora a criança Vai estudar Tá aí Cavalo Draconiana E o Lucifer Libres Luciferi Teoria e Prática Luciferianismo Duas aquisições E vamos estudar, né pessoal? Quem quer conhecimento Desenvolvimento Tem que Fazer por onde? Pessoal Não tenham dó E pena De investir no seu conhecimento Conhecimento É uma coisa que Ninguém vai tirar de você Pode te roubar um celular Um dinheiro Mas conhecimento De pessoas Que podem te passar conhecimento Ninguém vai tomar de você Não tenha dó De investir num curso Não tenha dó De investir num livro Num ebook Ajude as pessoas Que Autores de ocultismo Que trabalham Com Material oculto Ciências ocultas Porque é conhecimento E você está ajudando Quando você compra algo De alguém Você manda uma energia De prosperidade Então você Você manda uma prosperidade Para o autor Que criou Estudou esse livro Ele merece Essa prosperidade Quando você Emana essa prosperidade Essa prosperidade Volta para você Então quando você puder Faça um curso Compre um livro Compre um ebook Compre um dos meus cursos Me ajuda Que você Emana a prosperidade Então Eu acredito Que o autor Vai ficar muito feliz Por ter vendido Mais um livro O material que ele criou Isso vai gerar Um pulso de prosperidade Eu trabalho para ele E isso vai retornar Para mim Como prosperidade Também Então Seja próspero Ajude as pessoas A prosperarem Primeiro Quando você Ajudar as pessoas A prosperarem Você vai prosperar Também Tá ok Fica essa dica Desses dois Materiais Maravilhosos De um autor Muito bom Ligado a mão esquerda O Adriano Carmago Monteiro Esse aqui Mais um Que eu tenho dele Aqui Z3 Aqui Para a biblioteca Ocultista Tá ok Pessoal Um abraço Tudo de bom